Música Pois bem, é preciso mais do que nunca gritar essa notícia Deus não se esqueceu da humanidade Deus ainda não se cansou É incrível, é difícil crer Mas Deus ainda não se cansou da humanidade E não se cansará Deus ainda não se cansou de você E não se cansará Não se cansará É essa boa notícia que Jesus vem trazer O reino de Deus chegou Deus quer reinar na vida de vocês Agora prestem atenção Jesus diz isso E Jesus traz isto Como Jesus traz o reino de Deus Agora pela manhã e a tarde eu vou tentar mostrar isso a vocês Como Jesus traz esse reino Primeiro Jesus traz o reino Mostrando na vida dele o que é este reino Na vida de Jesus Quem reinou foi o Pai Jesus nunca buscou a vontade dele O Pai era a paixão de Jesus O Pai era o carinho de Jesus O Pai era o xodó de Jesus Jesus diz Jesus diz Meu alimento é fazer a vontade do Pai A minha vontade Eu não tenho vontade Minha vontade É fazer como o Pai Seja feito Sim Pai Porque foi do teu agrado As obras que eu faço Eu as faço Como vejo que o Pai faz Veja Jesus viveu totalmente Para a vontade do Pai Jesus deixou que Deus Fosse Deus na sua vida Quem olha Jesus Vê Deus reinando Em Jesus o reino do Pai O reino de Deus Aconteceu de modo pleno De modo pleno Eu vim, ó Pai O autor da carta aos hebreus De um modo misterioso Chega mesmo a dizer Ao entrar no mundo Ao vir do Pai Se fazer homem no ventre de Maria Jesus diz Eis que eu venho, ó Pai Para fazer a tua vontade Foi sempre assim Até no orto Não se faça, Pai A minha vontade Mas a tua Vejam Com Jesus Chega o reinado De Deus Enquanto eu Enquanto você Teima em querer Fazer a sua vontade A minha vontade Jesus diz Eu vim, Pai Para fazer a tua vontade Por isso Jesus foi o homem Mais livre Que já existiu nesse mundo Mais livre A única O único apego Que Jesus tinha Era o apego A vontade do Pai Por isso é livre Por isso não tem medo De nada Por isso é totalmente Senhor de si Pode olhar Quanto mais você Se escraviza A coisas A pessoas A vícios Menos você é livre Às vezes a gente tem Na cabeça Uma besteira De pensar Não, eu sou livre Eu faço o que eu quero Bobagem Quem faz o que quer Não é livre É livre Quem faz o bem É livre Quem tem força Para evitar o mal E fazer aquilo Que é certo Imagine uma pessoa Que tem um vício Vamos pegar um vício O vício de fumar Por que é que você fuma? Eu fumo porque eu quero Eu sou livre É? Tente deixar de fumar Você é livre Nada Você é escravo do fumo Se você fosse livre Não fumava, cabra Está gastando dinheiro Gastando a saúde Acabando com o pulmão E fuma Não é livre Veja Uma pessoa me fez o mal Me vem a vontade De me vingar dela Rapaz, não faça isso Eu faço o que eu sou livre Mentira Você é escravo da raiva Você é escravo da vingança Se você fosse livre Você não fazia isso Aquilo que Jesus diz Todo aquele que comete pecado É escravo do pecado Não é livre Jesus sim foi livre Totalmente livre Porque era apegado Somente ao pai O pai reinou em Jesus Completou-se o tempo Veja O reino de Deus Chegou O reino de Deus Está próximo Jesus vem trazer O reinado de Deus Jesus vem mostrar Que Deus é pai Que Deus é carinho Que Deus se preocupa Em vestir os lírios dos campos Que Deus se preocupa Em alimentar as aves dos céus Que Deus se preocupa Pelos mínimos detalhes da sua vida Que Deus não olha você lá de cima para baixo Às vezes a gente pensa assim Eu sou tão pequenininho Deus do alto do céu Vai olhar para mim Mas Deus não olha para você Do alto do céu Deus habita em você Deus olha você de dentro Ele está nos seus sonhos Ele está na sua preocupação No seu medo Ele está presente na sua fraqueza Ele está presente nos seus projetos Na sua solidão Na sua alegria Deus não Deus não lhe olha de cima Ele é mais íntimo de você Do que você mesmo Aquela frase tão bonita do Papa Bento XVI Quem crê Nunca está sozinho Nem na vida Nem na morte Veja Quem experimenta Deus assim na sua vida Quem deixa Deus reinar assim na sua vida É livre É livre Por isso Jesus diz Eu vos deixo a paz A minha paz eu vos dou Eu não vou lá dou Como o mundo a dar A paz do mundo Depende de tudo sair como eu quero E aí não vou ter paz nunca Porque mesmo que saia como eu quero Depois se desmancha Se acaba A paz que o Senhor dá É a paz de saber que Deus Me ama Que Deus Se importa comigo Que Deus Caminha comigo Pois bem Cumpriu-se o tempo O reino de Deus Está próximo O reino de Deus Com Jesus Começou a se aproximar Deus Quer reinar Na sua vida Se você crê em Jesus Se você abrir o seu coração Para Jesus Se você seguir Jesus Deus reinará na sua vida Como reinou na vida de Jesus Atenção O reino começa dentro de nós Como é que o reino de Deus Chega para você? Resposta Se você Como Jesus fez Deixar Deus reinar na sua vida Então olhem Não é primeiro a gente Que entra no reino de Deus É o reino de Deus Que entra Na gente Jesus trouxe o reino O reino vai triunfar Ninguém pode destruí-lo O que Jesus plantou Ninguém pode destruir Mas você pode Olhe como você é poderoso Você pode expulsar o reino de Deus Da sua vida Você pode Você pode dizer Na minha vida mando eu Da minha vida eu sou o dono E você mata o reino Em você Você pode Então vejam O reino de Deus Por isso que Jesus diz Que o reino de Deus Sofre violência Que só os violentos Conquistam esse reino E que violência é essa Aí vamos ver o que nosso senhor vai dizer O resto da frase Veja Cumpriu-se o tempo O reino de Deus chegou Aproximou-se Convertei-vos E crede no evangelho Atenção Convertei-vos E crede Neste evangelho Que evangelho Que o reino chegou Que Deus quer reinar Na sua vida Deus quer reinar Na sua vida Aí você pode perguntar E por que é que eu tenho Que me converter Eu quero esse reino Eu quero E por que é que eu tenho Que me converter Sabe por quê Porque no seu coração Já tem um reizinho De Araque Sentado no trono E agarrado Dizendo Daqui ninguém me tira E quem é esse reizinho Falso Você mesmo Eu mesmo Diga se não é difícil Deixar Deus reinar Na sua vida Diga Diga quando vem A tentação Quando vem a hora De decidir Se a gente A nossa tentação Não é dizer Homem A vida é minha Eu sei o que é melhor Para mim E fazer do meu jeito A tentação De ser feliz Do meu jeito A tentação De achar Que eu sei Qual é o caminho Certo para mim Veja Você está sentadinho No seu trono E agarradinho No seu trono E dizendo Daqui não saio Daqui ninguém me tira Aqui está o nó cego Da nossa vida A gente quer Que Deus reine Mas sem a gente Sair do trono A gente diz Senhor Tu és o meu Deus Agora eu faço Como eu quero Senhor Eu te dou A minha vida Mas isso aqui Sim Eu não dou Não Isso aqui eu faço Do meu jeito Isso aqui é como eu penso Isso aqui é do meu modo Vejam Por isso não adianta A primeira atitude Para receber o reino De Deus É a conversão O cristianismo Começa Com o anúncio De uma boa nova E um apelo A conversão Sem conversão Não se recebe O reino de Deus Fica só na casca É uma mentira É uma mentira Você pode rezar Você pode louvar a Deus Você pode trabalhar Pelas coisas da igreja Mas no fundo No fundo Só faz como quer Veja Os outros tem que ser Como você quer Sem conversão Aí não tem reino de Deus Coisa nenhuma Santa Teresinha Do menino Jesus Tinha uma frase Muito esperta Ela dizia Não se compra o reino Com moedas falsas Isso tudinho é moeda falsa A gente querer ser cristão Sem se converter E o que é Converter-se? O que é Converter-se? A palavra Conversão Metanoia Veja É mudar De vida Mudar de rumo Mudar de direção Mudar de direção Eu vou por aqui E agora Eu mudo o meu rumo Eu mudo a direção Da minha vida E qual é a direção Da tua vida Em cristão A direção Da tua vida É aquele que disse Eu sou o caminho A direção Da tua vida É Cristo Aí você vai dizer Mas Dom Henrique Caminhar com Cristo Está certo Só que tem umas coisas Que são difíceis demais Ele não disse Que era fácil Vocês estão pensando Que ser cristão É mais fácil Para o bispo Do que para vocês Pois estão enganados É a mesma coisa Não interessa Se eu sou bispo Eu posso ser bispo E ir para o inferno Interessa Se eu sou cristão Se eu for bispo E deixar de ser discípulo Eu estou perdido E Cristo Olha para mim Como olha para vocês E diz Dá-me a tua vida Vem comigo Converte-te Olha para mim Aprende a ter As minhas atitudes Aprende a ter Os meus sentimentos Ele disse Vinde a mim Aprendei de mim Eu sou manso Eu sou humilde De coração O meu jugo É suave O meu fardo É leve Isso é a vida Todinha A vida todinha Eu tenho que me converter A vida todinha Eu tenho que aprender A ser cristão A vida todinha Eu tenho que me lembrar Que só Ele é Senhor Que só Ele é o Mestre E eu sou discípulo Quantas vezes No seu coração E no meu também Os nossos sentimentos Os nossos pensamentos Os nossos instintos As nossas atitudes São de trevas São tão distantes de Deus E é preciso que eu diga Senhor Ilumina o meu coração Senhor Converte Não deixe Senhor Que essas trevas Que essas más tendências Falem mais alto No meu coração Jesus Brilha no meu coração Jesus Converte O meu coração Então vejam Repetindo a frase De Jesus Cumpriu-se o tempo O reino de Deus Chegou para vós Convertei-vos Crede nesta boa notícia Crede Pois bem Eu lhes digo Deixem que Deus Deus reine No coração De vocês Na vida de vocês Como reinou Na vida de Jesus Cada um sabe Por exemplo Estamos no começo De janeiro De 2015 Nesta fase Da sua vida Que coisas Que sentimentos Que atitudes Que comportamentos Não estão de acordo Com o reinado De Deus O que é que na sua vida Tem impedido Deus de reinar Você está ali Agarrado Apegado Segurado Naquilo Escravo Daquilo Pois Jesus Diz com todo Carinho do mundo Mas também Afiado Como uma lâmina Convertei-vos Abram O coração Para que Deus reine Abram Para que Deus Possa reinar Aí você diz Mas dói Eu vou perder Eu vou ter prejuízo Não é só prejuízo De dinheiro não É prejuízo No coração É prejuízo Afetivo Perder isso De que eu dependo De que eu gosto Se joga em Deus Arrisque Morra por nosso Senhor Morra para essa coisa E você verá depois A paz A liberdade Você experimentará Deus reinando Em você